Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender como desoxidar uma placa de um smartphone Utilizando a banheirinha ultrassônica ou a cuba ultrassônica Um álcool isopropílico que está aqui E a placa que vai ser desoxidada Essa placa aqui é uma placa de um J7 Esse J7 aqui caiu na água e a placa está oxidada E a gente vai aprender a desoxidar essa placa agora Então para isso, eu tenho aqui minha banheirinha ultrassônica Já tem uma quantidadezinha de álcool dentro E aí muita gente pergunta o seguinte Qual é a quantidade de álcool necessária para executar esse procedimento? A quantidade de álcool necessária é a seguinte Você tem que colocar uma quantidade de álcool Que você vai conseguir submergir a placa no álcool De forma que ela fique toda coberta pelo álcool Só lembrando pessoal que esse álcool não pode ser álcool comum Tem que ser álcool isopropílico Que é o álcool apropriado para fazer esse tipo de limpeza em placas de circuito eletrônico Então eu vou colocar minha plaquinha dentro da cuba E eu posso ver que tem alguns locais que o álcool não cobriu Então para isso eu adiciono mais um pouquinho de álcool No caso aqui, como eu já tinha uma certa quantidade de álcool aqui Eu vou só adicionar a quantidade necessária No seu caso, se você for fazer do zero Você vai estar com a banheirinha ultrassônica seca Então você coloca a placa dentro Da banheirinha Aí você pega o álcool e adiciona Até o álcool cobrir toda a placa Feito isso A gente vai ligar a banheirinha ultrassônica No caso, essa banheirinha basta a gente plugar na tomada que ela já liga Eu escolho aqui a opção de 50 watts E pressionando aqui, você pode ver que o dígito vai aumentando Esse dígito que vai aumentando aqui é o tempo que ela vai ficar em funcionamento Eu gosto de fazer duas sessões de 5 minutos Então eu coloco 5 minutos 5 minutos Tampo a minha banheirinha aqui E ligo ela Então eu deixo ela aqui por aproximadamente 5 minutos Quando passar esses 5 minutos Eu abro ela Pego a placa Viro a placa do outro lado E coloco mais 5 minutos Estamos aí em 1 minuto Para terminar Vocês viram que a contagem é regressiva, né? 5, 4, 3, 2, 1 Então pessoal, passado os 5 minutos Eu abro a minha tampinha aqui Pego a minha placa Viro ela para o outro lado, olha Eu costumo sempre fazer isso E coloco aqui mais 5 minutos E no total formam 10 minutos São 10 minutos de desoxidação E essa banheirinha é muito útil porque ela vai agir profundamente na oxidação Limpando a placa Limpando a placa totalmente E em muitos casos você consegue recuperar a placa do smartphone Apenas fazendo esse tipo de procedimento E por incrível que pareça, pessoal Inúmeros defeitos ela pode solucionar Desde a placa não ligar Desde o alto-falante não funcionar No caso do Moto G Já peguei o Moto G1 Aliás, eu já peguei o Moto G2 E só funcionava o alto-falante de cima O alto-falante de baixo não funcionava Coloquei na banheirinha E resolver o problema É claro, pessoal Que esse tipo de problema De não funcionar o alto-falante de um smartphone Ele pode vir por várias coisas Desde um alto-falante queimado Até um CI de áudio queimado Ou uma oxidação Então, esse é um procedimento Um dos procedimentos que você pode fazer Para tentar a solução Prontinho, pessoal Então é isso daí Espero que você tenha aprendido Não tem nenhum segredo Para desoxidar uma placa É muito simples Basta você ter a banheirinha O álcool E o equipamento que você vai desoxidar No caso, a placa que você vai desoxidar Colocar uma quantidade de álcool Que vai submergir a placa Ela vai ficar totalmente por baixo do álcool E pronto Colocar duas sessãozinhas Duas sessõezinhas de 5 minutos E já está resolvido Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Compartilha Dá um like aí E até mais Tchau, tchau 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 Obrigado.